Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Almeida e este é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu vou esclarecer uma dúvida que muitas pessoas já me perguntaram no WhatsApp, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, né? Que é o que o título do vídeo já diz, tem como rastrear uma pessoa pelo número de telefone? Calma que nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas de maneira simples e fácil, sem tentar te enganar, fazer você instalar o aplicativo dizendo que vai rastrear o telefone da pessoa, tá? Fica aqui nesse vídeo até o final que você vai entender tudo de maneira simples e fácil, sem termos e coisas complicadas de se entender. Eu vou falar na linguagem que você entende, não em termos técnicos, né? De maneira bem simples, se isso é possível ou não. Antes eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação. Pessoal, tem como rastrear o celular pelo número de telefone? Tem. Isso é possível sim, tá? Mas não é tão simples assim. Por que, Leonardo? Não é tão simples assim. Bom, para me rastrear uma pessoa pelo número de telefone, esse telefone possivelmente tem que estar ligado. Vou te explicar o porquê tem que estar ligado, tá? Ou ele esteve ligado nas últimas 24 horas, tá? Só que como que isso é feito? Quem tem acesso a esse tipo de rastreio somente é a operadora do número de telefone. Por que, Leonardo? Bom, o celular, esse nome celular só tem esse nome porque ele precisa de redes combinadas para que o aparelho funcione a ligação, tá? Então, a pessoa tem um celular. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, né? Para me mostrar para vocês. Esse celular aqui, ele está recebendo o sinal da operadora, mas ele também está emitindo uma frequência para a operadora, né? Suponhamos que esse aparelho está aqui, né? Ele está aqui em si, sim. Mas eu vou te explicar como tudo funciona. Vamos supor que eu tenho uma torre de sinal aqui, né? E a minha cabeça é o celular. Vamos fazer uma suposição. A minha cabeça é o celular. E aqui desse lado esquerdo eu tenho um sinal. E aqui desse lado direito eu tenho outro sinal. Para mim saber onde é que está esse aparelho aqui, eu preciso que essas duas torres e o aparelho emitam os sinais. Ou seja, através do sinal dessa operadora aqui, dessa torre aqui de sinal e dessa torre aqui, a operadora consegue medir e localizar onde é que está aquele celular mais ou menos, tá? Não é 100% exata a localização. Mas através da potência do sinal que é enviada e recebida do seu aparelho, a operadora consegue fazer um cálculo da região mais ou menos onde você possa estar. Só que isso só é possível através de um mandato judicial, tá? Caso contrário, você não vai conseguir fazer esse rastreio. Você pode baixar 599 aplicativos aí que você não vai conseguir rastrear ninguém usando o número de telefone. Para você rastrear uma pessoa de uma maneira mais simples e fácil é ela compartilhar a localização dela através do Google Maps ou através do próprio WhatsApp também tem essa opção. Caso contrário, somente com o mandato judicial. Caso alguém da sua família desapareça, você pode solicitar através de um mandato judicial, de um advogado, que faça o rastreio pelo número do telefone. Assim, dessa forma, a operadora vai fazer o rastreio, mesmo que esse aparelho esteja desligado no momento, nas últimas horas onde esse aparelho enviou um sinal para a operadora, onde ele recebeu um sinal e enviou uma frequência para a operadora, ela vai dizer, olha, a última vez que esse aparelho estava ligado, ele estava nesta região aqui. E isso vai bastar para que a polícia faça o trabalho dela tentando localizar a pessoa naquela região. Pessoal, então era isso que eu queria passar aqui para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! E até a próxima!